Você teve câncer de mama. Começou em 2018. Você descobriu o nódulo, né? É, então, eu passei no posto de saúde e daí a médica pediu pra mim os exames, né? E ela pediu a ultração da mama. E daí quando ela viu o resultado, daí ela falou que eu tava com nódulo, né? Um pequeno nódulo no seio, no seio esquerdo. E daí ela já me encaminhou, né? Pô, a mídia pra grande, pra mastologista. E daí a médica me pediu novos exames. Pediu a mamografia. Quando ela viu que tava bem pequenininho, né? E que não era pra me preocupar, que não era maligno, que não era benigno. E aí eu fiquei tranquila, né? Não me preocupei muito, né? Daí veio a pandemia em 2000, né? 2021, 2002. Eu fiquei dois anos, né? Aí quando eu voltei, pediu mamografia novamente, a ultração da mama. Quando ela viu, ela falou assim, olha, tá do tamanho do caroço de azeitona, mas não precisa se preocupar. Aí ela me deu alta. Vim embora, depois de alguns meses, aí eu senti muita dor. Falei pra minha filha, né? Pra Renata. Daí a Renata falou assim, a mãe, vai no postinho e pede um encaminhamento pra médica. E daí eu fui no posto, eu pedi um encaminhamento. Daí a médica deu o encaminhamento e ela pagou particular pra mim uma mamografia. Quando eu levei pra médica do posto, daí ela falou assim, olha, eu vou te mandar urgente pro AME, porque tá muito grande, já tava, acho que categoria 4, né? Aí eu cheguei no AME, daí era um médico, né? Já era outro médico, não era a mesma médica. Aí ele falou assim, nossa, por que que não já pediram pra você a biópsia, né? Daí ele pediu a biópsia urgente e eu tinha também já uma verruga, né, no meu seio. Aí no dia da biópsia ele cortou também um pedacinho da verruga, né, pra examinar. E nesse dia foi o dia pior da minha vida, né? Porque eu fiquei revoltada, eu fiquei muito chateada, eu chorei muito. E a minha filha me acompanhou nesse dia. Eu não queria que ela me visse chorando, né, daquele jeito. Mas não teve como, né? Eu passei no corredor que ela tava, daí ela me viu chorando, ela já começou a chorar. E eles me levaram até numa cadeira de roda, né? Porque acho que já é o procedimento, né? Daí eu fiquei lá esperando, né, aguardando tudo. Ficar de repouso, né, por algum instante, né? Porque o médico, além dele fazer a biópsia do seio, ele fez também da verruga, né? E sangrou muito. Foi muito dolorido esse dia, né? Quando eu vi o resultado da biópsia, no dia que eu fui ver, que eu acho que foi em 2023, aí eu fui ver o resultado, né, com a minha filha novamente. Aí ele falou assim, ó, deu câncer mesmo. Inclusive, ele já tava até, essa verruga também já era câncer fora da pele, né, na pele do seio. E ele me caminhou já pra oncologista lá no Hospital Beneficiência Portuguesa. Aí eu já passei com a doutora Sueli. A doutora pediu todos os exames, né, uma bateria de exames, tudo novamente. E nisso aí, a gente já entrou assim, em desespero, né, a família, né, a minha filha, eu, meu esposo. E nós colocamos já, colocamos Deus à frente, né, já pedimos, começamos a fazer muita oração. Eu já fui fazer, nós fizemos o cerco de Jericó. E aí todo mundo já, a gente moveu todas as pessoas da minha família. Todo mundo começou a rezar, fazer oração na igreja, né, pra essa cura, né. E aí a doutora Sueli, voltando, né, pediu todos os exames. Daí ela já me encaminhou pra fazer a quimioterapia, né. Aí a quimioterapia, foram oito sessões. Essa parte foi, assim, a parte mais difícil, né, porque a quimioterapia é muito dolorido, né, porque tem que ser só no braço, né, na mão, aliás, não pode ser no braço. E a minha filha que me acompanhou, né, ela me acompanhou em todas as quimioterapias. Eu nunca fui sozinha, né, ela trabalha, mas ela pediu pro padre, né, pra tá me acompanhando nas quimioterapias. E Deus também colocou, assim, as enfermeiras, que são tudo católicas. Elas me ajudaram muito, assim, elas falavam assim, olha, dona Joana, eu intercedo aqui, você intercede aí. Ficava lá quatro horas, né, sentada ali. Mas eu ficava também em oração, ficava ouvindo pregações. Do Frejilson, Moisés, né, que é um pregador. Ficava ali rezando, né. Eu rezava o tempo todo, até eu nem percebia. E a minha filha ali também me dando assistência, tava sempre indo lá, ela ficava também num quartinho, numa salinha, e ela também ficava lá em oração, né. E daí foram as oito sessões, né, de quimioterapia. Foram quatro brancas e quatro vermelhas, né. E a que eu achei mais, que foi mais difícil, foi as brancas. Quando chegou na parte das brancas, eu senti muito mais, né, assim, reações. Reações, mas não reações, assim, de, que, assim, com muito enjoo do remédio, eu ficava salivando bastante, né. Tinha que sair até com a toalhinha, né, porque eu salivava muito por causa do remédio. Mas, assim, outras reações eu não tive, né. Assim, tive também os dedos só do pé, assim, que ficava durmente. Mas isso tudo passou, né. E eu, assim, tinha todos os cuidados, né, com a alimentação. E a minha alimentação, assim, a minha imunidade nunca abaixou, né, sempre foi alta, porque a quimioterapia já baixa a imunidade, né. E pra mim não abaixou porque eu me cuidei muito. Também falando sobre isso, a parte, assim, que, sobre alimentação, é assim, eu tive muita ajuda, né. Deus, através das nossas orações, Deus colocou muitos anjos na nossa vida, né. Principalmente na minha vida, nessa fase, porque eu não tinha salário, eu não recebi o auxílio. Meu esposo também estava cuidando de mim, a minha cunhada também estava acamada, né, que morava com a gente, né, que ela já até faleceu, faz três meses. E daí eu tive que cuidar dela também, né, da minha cunhada. E não tinha nem como ele ir trabalhar, né. E aí, Deus colocou um monte de anjos. Deus colocou a minha irmã pra me ajudar bastante na parte financeira. Colocou uma comadre, né, uns compadres que me ajudaram muito. A minha filha, meu gerro, minhas sobrinhas. Então, todos me ajudaram, assim, financeiramente, né, pra não deixar faltar nada pra mim. Não faltou nada na minha alimentação, nos remédios. Tinha exames, cintilografia óssea, tinha que pagar, daí as minhas sobrinhas me ajudaram a pagar. Então, foi assim, a coisa mais linda, né. Então, Deus, Ele foi colocando as pessoas pra me ajudar nesse sentido. Tanto financeiramente, como espiritualmente, em oração e tudo mais, né. Só uma pergunta, você pagava os exames, você também pagava no promoção de Itanhaém a Santos, né. Então, aí, o que que aconteceu? A minha filha falou assim, mãe, a senhora não vai no carro da prefeitura que fala? Então, nesse carro, por quê? Ela ficou com dó de mim, porque uma vez eu fui, eu sofri muito. Porque eles levam aquele monte de gente, depois até pegar, até passar lá pra me pegar, né. E também, ela não poderia estar indo junto, né. Daí, foi nesse momento que Deus colocou pessoas pra me ajudar. Aí, não faltou o dinheiro da minha passagem, né. Eu fui, eu ia, nós íamos de Uber. Deus colocou também uma pessoa maravilhosa no meu caminho, que ela não cobrou, assim, o valor que todo mundo cobra, né. Ela cobrou um preço muito bom, fez um preço razoável pra gente pagar, né. E ela que levava a gente, né. Então, eu fui de Uber, fui de Uber na quimioterapia, pra fazer cirurgia, todas as consultas. Porque Deus colocou pessoas pra estar me ajudando nesse sentido, entendeu? Foi por esse motivo que eu não fui, porque a minha filha ficou, ela teve muita dó, né. Falou assim, ai mãe, a senhora vai sofrer muito, né. E até tinha uma pessoa que também poderia estar me levando, mas levava um monte de gente no carro e tinha que estar, né. Então, nessa parte, eu fui, foi pago o Uber pra mim, porque graças a Deus, eu tive ajuda, né. Também você doente, num carro cheio de gente da prefeitura. Pois é, por causa da imunidade, pegar gripe, alguma coisa, alguma doença, né. Mais doenças ainda, né. Tudo foi ação de Deus na minha vida. Eu me peguei muito com Deus, com Nossa Senhora. E, assim, uma coisa assim linda que eu achei também na minha família. Minha família já é de caminhada, já é de missa todos os domingos. Principalmente minha filha e meu gênero, eles vão todos os domingos na missa. Tem as minhas sobrinhas, meus sobrinhos, né. A minha irmã também é muito católica, né. Então, eu vi a ação de Deus também na vida deles, né. Em prol da minha cura, né. Assim, eles buscando mais Deus, eles rezando mais, né. As minhas sobrinhas. A minha irmã ia quase todo dia no sacrário, né. Quando ela não estava trabalhando, quando ela começou a trabalhar. Mas, mesmo assim, eles nunca deixaram de rezar por mim, né. E, assim, eu vi Deus, assim, me ajudando nesse sentido, né. Isso é maravilhoso, né. Porque, assim, tudo bem que eu também sou uma pessoa de fé, de caminhada. Mas, você tendo, assim, muito mais pessoas também te rezando por você. Você sente, assim, uma segurança muito grande. Uma força, assim, que não sei de onde que vem essa força, né. E eu senti isso, esse apoio muito da minha família. A minha família mais aqui em casa, né. Assim, que nem meu marido, minha filha. A Renata deixou de fazer as coisas dela, de viver os momentos dela, assim, também. Pra viver pra mim, né. Assim, pra cuidar de mim. Não deixar fazer nada, não deixar... Eu tinha também um monte de compromisso na igreja. Eu também saí, né. Pra cuidar de mim. Eu só ia nas missas aos domingos, né. Porque eu não podia ficar tomando sol. E também ficando nervosa, preocupada, né. Então, aqueles compromissos que eu tinha também na igreja. Eu pedi licença, né. Pra me cuidar. E isso tudo me ajudou, né. Assim, eu tá me cuidando, repousando, né. Quando foi no dia 7, 7 de junho. Quando eu terminei de fazer as quimioterapias. Aí a médica me encaminhou pro doutor Hilário, né. Pra me fazer a cirurgia, né. A cirurgia do seio. Foi no dia 7 a minha cirurgia. Nesse dia também a minha filha me acompanhou, né. Foi comigo. Meu marido não ia porque ele ficava com a minha cunhada, né. Cuidando dela. Que ela tava também acamada, né. No dia da minha cirurgia, foi assim, tudo tranquilo. Eu senti, assim, uma paz muito grande lá na sala de cirurgia. Eu senti, assim, Deus, os anjos, né. Nossa Senhora ali junto com cada um deles. Com o doutor Hilário. Com as enfermeiras que estavam ali. Os dois médicos que foram anestesistas. Nossa, eu senti, assim, um carinho. Um amor tão grande por cada um deles. Que eu fiquei tão tranquila, tão tranquila, assim. Que parece que eu não ia fazer cirurgia. A minha pressão foi 12 por 8. De tão tranquila que eu tava. Eu senti essa paz muito grande. Foi muito maravilhoso, né. Esse momento, assim. Porque por causa da presença de Deus ali naquele lugar. Naquela sala de cirurgia. Quando eu fui pro quarto. Eu não tive, assim, nenhuma complicação, né. Correu tudo bem na cirurgia. Aí eu fui pro quarto. A minha filha já tava me esperando, né. E ela tava lá em oração também. A Renata não deixou de fazer oração pra mim em nenhum momento. Ela ficou ali o tempo todo rezando. E lá também, quando eu chegava, a gente agradeceu. A gente rezou bastante. Aí eu fiquei, é só um dia lá. Quando foi, porque eu me operei na sexta. Aí no sábado já me deram alta, né. E já vim com o Andreno pra casa, né. Também. E foi tudo tranquilo. Aí depois de alguns meses que eu passei, que a doutora, que o doutor Hilário, né. Me acompanhou tudo direitinho. E daí já me encaminhou pra médica da rádio, né. Da radioterapia. E quando chegou na... Depois de alguns meses que eu já tava recuperada, né. Que ele tirou o dreno. Aí esperou, acho que três meses. Quando eu fui fazer a radioterapia. Então nós ficamos aguardando eles me chamarem aqui em casa, né. E aí nós ficamos em oração. Porque eu teria que ir de Uber novamente. E foram 18 sessões de radioterapia. E eu teria que ir todos os dias. Menos no sábado e no domingo, né. E daí nós colocamos em oração novamente. Nós pedimos, né. Eu e a Renata pedimos pra Deus. Pra mostrar um horário que o meu genro pudesse me levar. Que seria o primeiro horário, né. E daí nós ficamos aguardando tudo, né. O dia. Daí o rapaz ligou, né. Da quimioterapia. Aí falou assim pra mim que... Pra mim escolher ou nove e meia ou seis e meia. Aí nós escolhemos seis e meia, né. Aí nós falamos, nossa, Deus é maravilhoso, né. Ele escolheu... Ele colocou esse horário. Porque o Marcelo poderia estar me levando. E ainda voltar pra trabalhar. Ele entra no serviço às oito horas, né. Então eu levantava três e meia da manhã. Eu me cuidava, né. Tomava banho. E nós saíamos daqui quatro e meia. Todos os dias. Menos sábado e domingo, né. Aí saíam nós dois quatro e meia. Foi até na época do Rosário, né. Do Frei Gilson. E eu ia fazendo no carro, né. Junto com o Marcelo. Aí eu chegava lá. Nós chegávamos no hospital. Era seis horas. Todos os dias, seis horas, nós chegávamos lá, né. Aí eu ainda recebia a bênção do Santíssimo. E ainda recebia a oração de Nossa Senhora de Guadalupe, né. Eu ia rezando no celular, né. Aí eu pedia pra Jesus, né. Pra abençoar todas aquelas pessoas. Os enfermeiros, os médicos. Todas aquelas pessoas que estavam ali internadas, né. Com câncer. Pra ir já abençoando aqueles aparelhos, né. Que eu tinha que fazer a radioterapia. E foi assim, tudo tranquilo também. Foi muito tranquilo. Porque Deus tava ali conduzindo tudo, né. E daí chegou, daí eu fiz as 18 sessões, né. De radioterapia. E daí quando foi no último dia. Aí o médico falou pra mim assim, é. O médico não, eram quatro enfermeiros, né. Que ficava comigo lá, né. E daí ele falou assim, é. Hoje vamos tocar o sino, né. Aí, daí foi assim. Aí foi assim, muito emocionante, né. Porque daí nesse dia a minha filha preparou tudo, né. Aí a Renata preparou o carro, né. Eu levei uma amiga, que as crianças dela são como, assim, netos. São netos do nosso coração, né. Do meu coração, do meu marido. E a minha filha também tem um carinho muito especial por cada um deles, né. Então ela levou, a gente convidou essa amiga, né. O esposo e as crianças. Mais uma amiga que eu tenho ela como se fosse minha mãe, né. A Rosa Dália. E a Renata, o Marcelo e meu esposo. E fomos todos lá, né. Eles foram nesse dia, todo mundo cedo, né. De madrugada, né. Pra ver eu tocar o sino. E quando chegou o momento de tocar o sino, foi muito emocionante. Porque daí é uma coisa assim que não tem nem explicação, né. Que daí eu vi, naquele tocar do sino, eu vi toda a minha trajetória, né. Passando ali naquele momento, né. Tudo que eu passei. Então eu, nesse momento, assim, foi minha trajetória. Eu vi tudo aquilo, né. E aquele final ali, muito feliz, né. De estar tocando o sino. E de ver, assim, o abraço da minha filha, do meu marido, né. E do meu gênio. E de todas as pessoas que me amam, né. Então foi, nesse momento, foi muito lindo, né. Os quatro enfermeiros, que eu não lembro o nome deles, né. Eles me deram um abraço gostoso. Até as pessoas que estavam lá também, né. Que estão fazendo o mesmo, passando pelo mesmo procedimento, né. Que estão fazendo a radioterapia. Também me abraçaram, né. Todos, né. As crianças. Então foi emocionante. Foi, assim, uma... Não tem nem explicação, nem palavras, né. De agradecimento a Deus, né. Por eu estar ali. Que tocar... O tocar daquele sino foi a resposta, né. Da minha cura. E de tudo que eu passei, né. E depois, assim, de ver, assim, o carinho, o amor, né. De todos para comigo. De toda a minha família. E, assim, quando a gente veio no carro, né. A Renata até gravou, né. Ela colocou lá, assim, que eu estava curada, né. Do câncer. Pedindo para todo mundo buzinar. Então foi emocionante também dentro do carro. Que eu... Quando eu vim com o Marcelo. E, assim... Quando eu cheguei em casa também, a gente... Tava uma surpresa, né. Fizeram um café. Um monte de coisa. Eu recebi flores. Recebi... Sexta de café da manhã. De chocolate. Das minhas sobrinhas. Dos meus parentes lá de Jaguariúna. E fizeram aquela festa, né. E foi, assim, uma benção, né. Foi muito maravilhoso. Aí a mensagem que eu deixo, né. Assim, para as pessoas que estão com essa enfermidade, né. Busque em Deus, né. Que busque em Deus. Que busque a oração. E que tenha esse apoio da família, né. Porque a família é a coisa mais importante. Primeiro, Deus na nossa vida, né. E segundo, a família. Porque a família... Nossa, eu em momento algum me senti sozinha. Então eu peço que quem tá com esse problema, que não se isole. Que não fique triste, né. Que busque Deus mesmo. Que busque a oração. Que na nossa vida, nada é por acaso, né. Através do sofrimento, a gente cresce mais na fé. A gente se transforma. Então eu peço para todos, né. Que tá com essa mesma... Que tem esse problema. Que busque a oração. Que reze, né. Que não desanime. Que se una em família. Assim como aconteceu comigo, né. E nós nos unimos muito mais, né. O meu esposo... A gente faz... Reza o terço de manhã. Reza a noite. E a gente já era de oração. Mas através do meu problema... Nós nos unimos muito mais pela fé. Pela oração. Então é esse conselho que eu dou para todos, né. Que busque Deus, né. Que Deus é tudo, né. Deus é tudo na nossa vida. Sem Ele a gente não é nada, né. Então é isso. Esse é meu testemunho, né. E aí 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 E aí